A partir de agora, mototáxi que for pego transportando passageiro de maneira irregular deve pagar multa de 550 reais. No caso de vans e táxis, esse valor sobe para 850. Fora isso, os veículos ficam apreendidos pela S-Trans por 15 dias. Em caso de reincidência, o valor dobra e o tempo de apreensão também. Normas estabelecidas pela nova lei municipal de número 4942, sancionada em agosto. A S-Trans espera, dessa forma, diminuir a clandestinidade, assim como o transporte regular de passageiros. Passou a viger a partir do dia 2 de outubro, que foi no domingo próximo passado. Logicamente, a partir de segunda-feira, nós já pudemos fazer a aplicação da lei nas nossas fiscalizações. Com isso, nós iremos combater as pessoas que ousam ainda em operar no sistema de transporte individual e coletivo remunerado da prefeitura, que existe uma lei própria para quem opera no sistema. Para identificar, por exemplo, se um mototáxi anda de forma regular ou não, o passageiro pode pedir a permissão e observar o número do alvará, colocado no colete do mototaxista, no capacete e também no veículo. Em Teresina, são 2.315 profissionais legalizados. Entre eles, seu Justino, satisfeito com o funcionamento da nova lei. A gente está muito otimista, porque a lei é o seguinte, a lei não é só para mototaxista, a lei é para todos que tiverem... E...